E aí pessoal, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Alunação Esoterismo, eu sou o Leandro, estamos aqui para a nossa segunda consulta do dia, já tivemos o Bom Dia Tarot pela manhã, agora consulta da tarde com um tema sempre diferente para você, vamos lá, qual o tema para essa consulta aqui, ele ou ela vai me procurar? Como está em relação a mim? Então, um dos nossos grandes acompanhamentos aqui também, falando sobre procura, você que se encontra aí, no momento, aguardando uma iniciativa, uma atitude da pessoa de quem você gosta, né? De repente está faltando comunicação, então será que vai surgir mais conversa? Vamos ver o que tem para acontecer e mais como a pessoa está em relação a você, né? Então, qual é a situação? Lá no Bom Dia Tarot, com pensamentos e sentimentos, a gente já vê bastante disso e agora eu vou aprofundar então para você, vamos falar mais aqui a respeito disso, certo? Nessa consulta com Tarot Baralho Cigano e Baralho da Padilha. E hoje a gente está aqui na força do dia, força de Yansan Oyá, a nossa vela vermelha, então de quarta-feira, né? Geralmente eu busco essa conexão para nos dar direcionamento na vida, direcionamento e movimento. Então, para você que está aí com a vida meio estagnada, as coisas não estão funcionando muito bem, né? Você está precisando de um impulso da espiritualidade, impulso de Yansan é bem-vindo, de Oyá, né? Realmente para fazer a vida andar e para nos dar uma direção, para a gente não ir para qualquer lugar também, né? Então, de quarta, eu trago a nossa espiritualidade com Yansan ou com Xangô, dependendo inclusive do tema, da energia, da intuição que eu tenho para o dia e para esse tema, com procura, né? Se a pessoa vai te procurar, então se tiver para acontecer, se for uma situação que está no seu caminho, que o movimento e que o direcionamento de Yansan, né? Então favoreçam aqui essa situação para você, certo? É a sua primeira vez no canal? O convite que eu sempre faço, vem participar, entra para essa energia, vem para a família Lunação Esoterismo, se inscreve aí, ativa o sininho, vamos deixar o like, turma? O like ajuda demais o canal, né? Porque o vídeo chega a mais pessoas, mas a gente pode receber essa ajuda das nossas cartas. Ativa o sininho, mas não dependa exclusivamente das notificações, sempre falo, tá? Pode ser que em algum momento o YouTube não te entregue o vídeo, então é importante você ter o hábito de entrar no canal, vai no seu aplicativo aí do YouTube, digita lá na busca, Lunação Esoterismo, né? O nome do nosso canal e vê lá o vídeo que aparece por último. Se de repente passar um dia e você não tiver notificação, desconfia, porque eu estou aqui todo dia, tá? Então já tenha isso em mente, por via de regra, de manhã com Bom Dia Tarô e à tarde com a nossa consulta sempre tendo um tema diferente todos os dias, tá? Vamos nessa então, vou passar os baralhos aqui para o cantinho e você vai escolher a sua pedra comigo para a gente iniciar a consulta. Na minha mão esquerda a ágata azul, na minha mão direita o quartzo leitoso. Olha aí a sua pedrinha, vai ver qual é a que te chama mais atenção para a escolha. Como eu sempre falo nessa hora, né gente? Faça como a sua intuição mandar também. De repente tem gente que fica em dúvida, ah, eu acho que eu preciso das duas. Então assista as duas, tá? Como for melhor para você. E aproveita também para colocar nos comentários o seu pedido. Então na força de Yansã, né? Enquanto você escolhe a pedrinha, se você já escolheu, faz isso também. Pede para Yansã, pede direcionamento, pede movimento, pede para a sua vida fluir. A força é essa, se você precisa dessa condição, tá? Então faz aí um pedido ou só deixa o seu nome. O nome de quem você quiser ajudar ou apenas iniciais também, né? Para se conectar aqui com essa nossa energia. Então vamos começar. Estou partindo aqui pela ágata azul. Então, saravai Yansã, epah rei oiá, peço mãe oiá que abençoe, que ampare, que inspire aqui essa nossa consulta. Que direcione o nosso jogo da melhor maneira possível e que traga movimento para a nossa vida. Para que tudo possa fluir, para que a estagnação seja afastada, né? E possamos caminhar na direção da nossa felicidade. Assim seja, assim é, para todos nós. Partindo aqui então para as suas cartas. Primeiro tarô na mesa, como eu sempre faço. E para quem participa do horário da manhã e do horário da tarde, né? Vocês têm reparado que eu faço uma colocação de cartas diferente em cada horário. Tá? Então isso é legal também para você ver aqui uma diversidade maior, né? De como apresentar o jogo. Para a gente não fazer sempre igual. E de manhã eu uso sempre o tarô e o baralho cigano. À tarde eu trago mais algum oráculo, né? Então, nesse caso aqui hoje para a gente, temos o baralho da Maria Padilha. Que vai nos ajudar neste tema. Tudo pronto aqui. Vamos aos seus arcanos. O primeiro é o mundo, vindo na mesa. Junto com o sete de ouros. Aí eu tenho a justiça. Junto com o cavaleiro de ouros. Que nesse tarô vem como pentáculos. Uma carta que tem um brilho, né? Bem grande. Fica refletindo aí na câmera para você. A torre está aqui. Junto com o as de espadas. O que nós temos então para começar a conversar no tarô, gente? A situação é a seguinte. Como a pessoa está em relação a você? Vou começar por aqui. Aí a gente já fala sobre procura, certo? Estou vendo uma energia muito interessante aqui. Do ser de luz com você. Da pessoa que você mentalizou. Por quê? É um momento de mudanças, de transformações que acontecem aqui nessa torre. Com correção de trajetória. Pode ser um momento onde a pessoa está percebendo um pouco melhor certos detalhes que são importantes entre vocês. A pessoa sentindo que não estava caminhando na direção certa. Que estava fazendo as coisas erradas. E quem sabe essa própria energia aqui de Yansan com o direcionamento, né? Está apontando aqui para o que é mais correto dele ou dela com você. A torre muitas vezes é a ação maior da vida. Aquilo que escapa do nosso livre-arbítrio quando a gente está indo pelo caminho errado, né? E aí vem esse raio na torre que acaba bagunçando tudo ali. Que é para colocar então a gente na linha, né? Para fazer o ser de luz andar na linha aqui, vamos dizer. Então é esse momento. De repente a pessoa até passando por algumas dificuldades. Já que essa energia da torre não é muito fácil de atravessar, né? E aí é a situação de reconstruir, de refazer. Alguém no momento vendo mais possibilidades. Um caminho aqui aberto para trilhar com você, né? Alguém enxergando muito nessa direção. Visualizando coisas boas que podem acontecer, tá? Então essa situação aqui da torre com as de espadas está também colocando no caminho o mundo. Que é um arcano muito especial do tarot para a gente mostrar como a pessoa que você mentalizou está em relação a você. Por quê? É uma carta que vem mostrar uma sensação de encaixe, né? De harmonia, de a gente se ver ao lado de alguém. Onde nós vemos muita chance de ser feliz, de realizações, tá? Então é alguém percebendo essa energia com você do mundo. A pessoa que passa a se ver mais ao seu lado e entende que há uma colheita aí que vale a pena, né? Que há frutos que vocês podem experimentar. Então vejo a pessoa mais cuidadosa, tá? Com as ideias que fluem a respeito do que vocês têm para viver. E aí vejo a pessoa também colocando tudo na balança, fazendo ali uma reflexão das coisas nessa justiça. Onde a gente pega uma dose importante aqui de razão, de equilíbrio. Então não é a pessoa vendo essa situação que eu descrevi para vocês num fogo de palha, só na empolgação, né? Aquela pessoa de repente muito propensa a mudar de ideia com facilidade. Aqui na justiça a gente tem a pessoa pensando bem a respeito de tudo, né? Então é uma boa dose de razão e de equilíbrio para a pessoa entender o que é importante e saber o que está fazendo, tá? E aí a gente vê uma procura surgir aqui pelo tarot? Sim, porque temos esse cavaleiro de ouros, a pessoa que vai em busca de concretizar, tá? Então estou percebendo aqui, né? Uma fase onde a pessoa que você mentalizou está numa situação de mudança na vida, transformações em andamento nessa torre com correção de trajetória, né? A pessoa percebendo os próprios erros, pensando muito bem a respeito de tudo e chegando a boas conclusões aqui, te envolvendo. E aí o próprio tarot já sinalizou também uma procura, porque nós temos esse movimento que aparece com um cavaleiro aqui do naipe de ouros, elemento terra. Então a gente vê muito a parte de concretizar, né? Então não é a pessoa só pensando a respeito de tudo e ficando só no plano das ideias, né? Sem demonstrar uma atitude, sem colocar em prática, a gente tem exatamente aqui a teoria posta em prática, tá? Então o tarot abriu de uma forma muito interessante para a gente pegar aqui, né? A questão de como a pessoa está em relação a você, né? E se há ou não uma procura como possível pelas cartas. O tarot então já sinalizou isso. Vamos abrir agora o baralho cigano. Vou descer um pouquinho a câmera, gente, para você ver um pouco mais da mesa aqui, sem tirar a chama da vela de foco. Vamos nessa. Esse baralho cigano tem cartas bem grandes. Vamos lá. Vindo aqui para você a carta do mar, a chuva. Ele tem mensagens um pouco diferentes, né? Esse deck aqui do baralho cigano. Por exemplo, o mar e a chuva seriam o navio e a carta das flores, tá? Aí nós temos aqui a âncora e a cegonha, certo? Então o que a gente vê com essas cartas? A carta do mar, ela traz grandes possibilidades aqui. Então é a pessoa que está no momento com você de ver realmente muito o que pode acontecer de positivo e de renovador, tá? O mar com a chuva, uma força muito grande das águas aqui, tá? A gente tem aqui emanjá e nanã, então duas yabás ali, né? E uma ancestral, promovendo o quê? Uma limpeza emocional. A chuva e o mar tem muito disso de limpeza energética, limpeza emocional, descarrego. Então uma fase onde a pessoa está assim com uma energia mais aberta com você. Por quê? De repente, vibrações de mágoas, de ressentimentos, de desentendimentos, né? De situações que poderiam atrapalhar uma harmonia maior entre vocês. Eu vejo muito disso sendo tratado, sendo superado aqui com essa grande força das águas, o mar e a chuva, certo? E aí na carta do mar nós temos emanjá que vem com a força da geração, a mãe da geração, bons sentimentos surgindo, sabe? A chuva é aquela coisa de lavar a alma e limpar mesmo, né? Sujeira que sai, então a pessoa que está numa situação também mais emotiva com você, com toda essa força das águas aqui. A emoção mais presente. E aí a gente vê uma pessoa mais equilibrada mesmo, por quê? Já vimos a justiça no tarot para você, que é uma boa dose de razão ali para a pessoa avaliar corretamente as coisas. E aí toda essa força das águas mostra muito da emoção fluindo também, tá? E aí o que essa pessoa está buscando com você então? Tem procura? Já falei sobre isso com você no tarot, que o tarot já apontou para nós no movimento do cavaleiro e eu vejo também na cegonha agora, tá? Então realmente é uma pessoa que vai te procurar, que tem algo a te expressar, algo a te dizer, é a pessoa que quer fazer acontecer, certo? E a cegonha está mostrando esse movimento, tá? Por quê? Não é a pessoa acomodada, né? Então ali pensando a respeito de um monte de coisa e sem fazer nada. A gente tem esse movimento. No cavaleiro do tarot e na cegonha aqui no baralho cigano. E o que essa pessoa está buscando com você? Vejo aqui uma situação de segurança emocional, de estabilidade na âncora, tá? Então a pessoa querendo se firmar com você e não à toa, né? Vindo aqui uma energia de equilíbrio, de limpeza, de bastante emoção fluindo, de maus sentimentos, então sendo tratados por essas águas aqui, vejo uma pessoa mais pronta para viver o que quer que seja no amor, tá? E eu visualizo aqui que a intenção é a de levar mais a sério com essa âncora, porque não é uma carta que aponta para um espírito de aventura, tá? Então eu vejo esse tipo de intenção aqui. Então agora a gente vai colocar as cartas da Maria Padilha para poder fechar. Já temos a ideia da procura confirmada, então alguém que vem atrás de você, sim, tá? E para falar de como a pessoa está, né? Muitas ideias positivas também estão surgindo aqui, como você está vendo. Já caiu uma carta, caiu virada, então ela já fica aqui, exatamente na linha de leitura onde ela apareceu. Só vou subir um pouquinho. Pronto. A carta que veio aqui para você já que caiu da minha mão, e quando isso acontece não é à toa, é a carta da boa sorte. E aí uma já veio na mesa espontaneamente, vamos complementar, certo? Com notícias breves, é o que temos aqui para você. Temos pessoa intermediária, que é um homem, no caso, tá? Não é uma pessoa de qualquer sexo. E temos aqui surpresas. Bom, o que nós temos com essas cartas então? Bom, a boa sorte está aqui, né? Trazendo de fato uma energia muito positiva para você. Então, a forma como a pessoa se encontra, como ele ou ela está em relação a você também. Por quê? Uma carta que vai trazer uma dose de otimismo, né? De a pessoa vibrar mais no positivo, a partir dessa limpeza das águas que eu te falei, né? Onde muitos dos maus sentimentos vão embora, e às vezes aquela anhaca que fica, né? E da pessoa emburrada, com aquela cara de ovo do seu lado. Né, gente? Sem expressão ali, para não falar outra coisa, né? Cara de ovo, tá bom. E aí, vem essa limpeza então, né? Ajuda a nascer bons sentimentos, a renascer, certo? A florescer aquilo que há de positivo. Então, nós vemos que realmente há coisas boas aqui. Que o ser de luz vê para viver com você, para buscar com você. Então, não quer ficar sem, né? Não quer deixar passar, não quer desperdiçar. Aí, a boa sorte traz esse olhar otimista para as coisas, né? A gente tem notícias breves. Então, por exemplo, uma dúvida que você já poderia ter. Isso vai demorar, Leandro? Você está vendo aí uma procura? Quanto tempo leva? Quanto tempo, exatamente, a gente especificar, não vem tanto ao caso. Por quê? A gente está em uma leitura coletiva. Aqui vai ter mais o tempo de cada um, tá? Não tem jeito. A gente tem que saber que certas coisas dá para alcançar e outras não, né? Então, tenha um pouco de cuidado, às vezes, com quem também quer te dar todas as respostas. Porque tem oraculista que acha que é o próprio Nostradamus. E acha que pode te responder tudo. Não é porque a pessoa acha que pode te falar tudo que você deve acreditar em tudo, tá? Então, tenha esse filtro também. Até ontem, me assustei um pouco aqui nos comentários, né? Porque teve uma pessoa que me respondeu assim, no vídeo de ontem. Nossa, que legal, você realmente interpreta o jogo. Aí eu falei, peraí, gente. Então, tem gente por aí te enganando no YouTube. Por quê? Tem gente abrindo carta sem falar do jogo. Abre carta porque é atrativo, né? Porque vai dar um entretenimento e a pessoa começa a falar qualquer negócio. Então, cuidado, tá? Em quem você acredita, no que você acredita. Tenha um filtro aí. Procura sentir a energia que a pessoa que está aqui no vídeo para você te passa, tá? Não acredita em tudo, gente. Então, assim, esse filtro é importante. Inclusive, você precisando saber que está em uma leitura coletiva. E que as situações que são colocadas aqui, é natural que elas possam ou não se encaixar ao que você está vivendo. Então, o seu papel ao participar de uma leitura coletiva também é o de sempre tentar trazer o que você ouve para a sua realidade. Como você sente que as peças se encaixam, tá? Então, tudo isso eu passo para te demonstrar o cuidado que eu tenho com você. Para mim, é importante você estar comigo aqui no dia a dia. Eu faço isso daqui e faço com amor, tá? É o amor que eu tenho pelas cartas, que eu compartilho com todos vocês passando respostas. Então, assim, eu dou algumas orientações que é para não te deixar boiando aí. Para você entender como funciona esse trabalho, né? É diferente de uma consulta individual. Sim, aqui é uma leitura coletiva. Você tem que trazer para a sua realidade. E tenha esse discernimento, esse filtro. Não abraça tudo o que falam não, tá bom, gente? Cuidado. Principalmente quando você vê que tudo é magia, que tudo é traição, né? E aí você vai saber que a pessoa vende um trabalho, ela quer que você pague para fazer o trabalho, para você, para desfazer magia, para aquilo, não sei o quê. E está tudo indo para o bolso, tá? Então, cuidado, gente. Eu nem consulta estou fazendo atualmente. Estou me dedicando aqui ao YouTube, a vocês, nessa consulta geral, para alcançar o maior número de pessoas possível. E eu não faço trabalhos, assim, porque eu não quero o seu dinheiro para isso, tá? Eu te oriento, tá? Bom, então, gente, mas aí vamos lá. Quanto tempo pode levar essa questão toda? Notícias breves. Então, é rápido. Não estou vendo demora aqui, nessa situação toda para você, tá? E eu estou vendo alguém que pode fazer a ponte aí. Você tem um aliado, certo? Saiba disso. Vem uma pessoa intermediária, que é a figura de um homem aqui, então, que te favorece nessa questão, tá? Que, de repente, vamos dizer assim, é o ser de luz lá fazendo algumas ideias erradas ao seu respeito, né? De repente, te julgando mal, se equivocando ao seu respeito. Aí vai lá alguém que talvez você saiba, ou você nem saiba. Mas se você tiver essa possibilidade, então, já fica a dica para você, né? Trabalha esse caminho também, né? Por exemplo, se vocês têm um amigo em comum, tem um amigo lá, um amigo, veja bem, não é uma amiga, porque é uma pessoa intermediária do sexo masculino, tá? Então, se vocês tiverem um amigo em comum, se você tiver contato com alguém que está ali sempre próximo do ser de luz, pede para a pessoa ir lá e fazer a ponte também. É uma dica, tá? Se você tiver esse caminho, então, use dessa carta na sua manga. Se você não tiver, essa situação pode acontecer também sem você ficar sabendo, ou mesmo sem essa pessoa intermediária te conhecer, né? Talvez é um amigo que o ser de luz lá tenha, e aí está saindo uma conversa, como é que você está? E aí, né? Está com alguém, não sei o quê. E a pessoa começa a dizer certas coisas, que o ser de luz começa a dizer certas coisas, que essa pessoa intermediária, de repente, vai olhar e vai falar, peraí, será que você está certo, cara? Será que é assim, né? Será que você não está julgando mal a situação? Será que você não pode olhar por um outro ângulo, né? Procurar um entendimento? Será que aquilo que parece perdido realmente está, né? E aí, essa conversa, esse tipo de situação, pode, de fato, mudar uma chavinha no ser de luz ali para a gente ver tudo isso se desenhando. O fato é, estou vendo alguém que pode fazer a ponte para você aí, para que essa procura dele ou dela com você aconteça e que não demore, tá? E a gente tem aqui também essa carta das surpresas. Aqui vem situações agradáveis, ok? Então, a gente vê um caminho de situações que estão valendo a pena. Portanto, vejo aqui, né, que você não está gostando de alguém em vão, não está esperando à toa. Vejo, procura, vejo a pessoa afim de você. Então, temos aí uma dose de reciprocidade e não vi demora para as coisas acontecerem, tá? Então, vamos aguardar. É assim que é a vida, né? A gente tem que pagar para ver. A gente tem que deixar a vida se desenhar para ver quais são as cores que surgem no nosso caminho. E aqui eu estou vendo um colorido legal para você. Então, essa que é a ideia, ok, gente? Então, assim, desejo ter te ajudado, né, para você que participou aqui comigo nessa interpretação e também na parte de conselhos que eu te dei, de algumas dicas de como você se comportar no YouTube, quem você vai ouvir ou deixar de ouvir, né? Como você lida com as cartas numa leitura coletiva, né? Trazendo para a sua realidade. Sente se é com você ou não. Então, na dúvida, não fica... Eu falo isso, gente. Na dúvida, não fica rodando o canal. Hoje mesmo eu respondi para uma pessoa aqui. A pessoa falou, ah, de repente, as leituras pararam de bater para mim. E eu vou num canal, vou no outro e estou sentindo que nada bate. Não adianta. Quando você cai nessa, já te falo, procura logo uma pessoa que vai poder te oferecer uma consulta. Porque aí as cartas são abertas para você na sua energia. No YouTube, nós estamos no coletivo, tá? Então, às vezes, se você está se confundindo, quanto mais vídeo você assiste, mais você pode se confundir. Saiba diferenciar. A leitura coletiva é sempre uma chance muito grande de você ter uma ajuda. Mas, às vezes, quando isso não está indo tanto no alvo do que você precisa saber, uma consulta é que vai cumprir esse papel, né? Porque aí a leitura é de fato para você. Tá bom, gente? Nesse momento, eu não estou fazendo. Antes que alguém me pergunte nos comentários. E quase todos os dias eu preciso responder isso, né? Não tem problema, tá? Mas só para vocês saberem. Eu estou me organizando para voltar a atender. Quando eu puder reabrir, aí eu vou comunicar aqui no canal para vocês. Para vocês poderem passar em consulta comigo, tá bom? Mas, por enquanto, eu estou aqui só no canal. Me dedicando para dar um andamento legal aqui nessa programação. Combinado, gente? Então, vamos nessa. Agora eu vou fechar aqui para trocar a pedrinha. E essa situação de eu mostrar para vocês direitinho que carta abre e explicar as cartas, né? Te mostrar de onde está vindo cada informação que eu passo é para te dar segurança. Veja o comentário que eu citei aí para vocês que eu recebi ontem da pessoa tendo gostado do meu vídeo porque eu interpreto as cartas. Quer dizer, tem gente abrindo o baralho aí e falando qualquer tipo de coisa que vem na cabeça. Não está de fato lendo o jogo. Então, você não sabe de onde as ideias vêm. Tá? Aqui comigo, eu te dou essa segurança. Eu te mostro a carta, aponto, olha, essa situação aqui, essa situação ali, tal. Então, entende a diferença? Vamos lá, gente? Agora eu vou trocar a pedrinha, quartzo azul, aliás, ágata azul, por quartzo leitoso aqui. Vamos nessa. Abrindo as suas cartas, partindo pelo tarô, na bênção de Mãe Ansan, de Mãe Oiar, para nos direcionar e para ajudar que a nossa vida possa fluir. Mãe Ansan, soprando aqui seus ventos, levando para longe o que há de ruim e trazendo o que há de bom para nós. Realinhando a nossa vida, colocando tudo nos trilhos. Precisamos, né, gente? E como precisamos? Então, vamos lá. Agora, abrindo aqui, tarô, sacerdotiza seu primeiro arcano. Eu tento mostrar essa carta sem ela refletir tanto. Pronto. Está ali a sacerdotiza. O rei de paus. Sacerdotiza com o rei de paus. O eremita. Com nove de ouros. E a força. Está aqui, para você. Com um nove de copas. Está lá. Bom, então, como ele ou ela está em relação a você? Vamos começar pegando essa parte da leitura e depois eu já vou entrando na parte de procura para você. Tá? Bom, para a gente olhar como ele ou ela está, eu estou percebendo aqui uma pessoa num momento de sobrecarga emocional, uma pessoa refletindo bastante a respeito das coisas entre vocês. se você estiver longe, né? Então, suponha até que seja uma condição para você ter chegado a essa consulta querendo saber se o ser de luz vai te procurar, né? Sinal de que não está aí com você. Então, suponha que exista uma situação de afastamento, de separação ou aquele gelo, né? Então, pelo menos essa circunstância. E aí eu estou percebendo a pessoa pensando a respeito de tudo. Pode ter sido, inclusive, uma necessidade emocional de a pessoa se afastar um pouco para assimilar um pouco melhor a vida, tudo o que tem acontecido e também as possibilidades entre vocês, né? O que tem para acontecer, o que tem para ser ou deixar de ser, tá? Então, eu vejo essas ponderações, o ser de luz nesse momento aí e estou vendo já a situação que começa a favorecer porque vejo uma pessoa que está num sentimento também de solidão, que está nesse eremita aqui, né? Se por um lado o eremita vai mostrar então a pessoa realmente tendo se isolado pode ser uma fase onde a gente precisa realmente fazer isso, né? Se distanciar um pouco das coisas, entrar mais na nossa energia mesmo, assimilar o que tem acontecido, refletir. O eremita traz essa necessidade individual emocional muitas vezes, mas também aponta para um sentimento de solidão para a pessoa que está sentindo a sua falta mesmo que veja bem e não é o que eu estou dizendo, não é o que eu vou dizer que está acontecendo mas mesmo que se for o seu caso você souber que a pessoa de quem você gosta está com outra pessoa, né? Por quê? De repente eu falo isso sentimento de solidão aí surge alguém no comentário ah, mas eu sei que ele está com outra ou que ela está com outra veja bem o fato de a pessoa mesmo ter uma companhia não significa que ela está feliz com esse alguém ao lado não significa que o ser de luz está pleno com esse alguém ao lado muitas vezes a pessoa tenta até realmente se envolver com outra pessoa para tentar viver alguma coisa enfim mas não se encontra não há um preenchimento não há um significado afetivo ali e a pessoa continua se sentindo vazia inclusive quem muito fica aí no oba-oba mais sente essa sensação de viver na tentativa de preencher um vazio interno então assim é uma pessoa daqui é outra dali e tal e isso não é legal muita gente ah, então é a pessoa que é o pegador é não sei o que não não é legal inclusive pela troca energética que fica uma zona depois a pessoa está toda toda arregaçada na vida não sabe por que aí vai aparecer lá no centro espírita vai aparecer lá no terreiro de Umbanda onde quer que seja e vai querer que não passe ali o negócio se resolva e quanto tempo de bagunça foi quanta energia errada se trocou por aí não vai limpar assim então isso não é legal mas enfim temos aqui essa condição de a pessoa pensar a respeito das coisas tem sim um sentimento de solidão um vazio que já convida a pessoa a trazer lembranças então eu vejo também a questão do passado ressurgir se você está pensando no seu ex na sua ex na sua ex a pessoa com quem você teve um caso um envolvimento e não houve uma continuidade passado ressurgindo está aqui temos lembranças certo e isso já traz um aspecto importante de a pessoa estar em um momento de fato de procurar viver mais sério tá tem a sacerdotisa que deu uma tônica aqui na sua leitura sendo o primeiro arcano maior que veio na mesa né porque a sacerdotisa não é uma aventureira não é alguém que leva as coisas na brincadeira tá então eu estou percebendo ali a pessoa que está vivendo uma fase está entrando numa fase de poder se firmar de viver algo que acrescenta certo de buscar segurança estabilidade emocional vejo mais dessa característica e aí nesses pensamentos nessas reflexões do eremita a gente tem a pessoa chegando à conclusão né de que tem muita coisa boa entre vocês boas lembranças bons sentimentos afinidades tá o que gera um caminho de grandes possibilidades né de prosperar de vocês terem prazeres juntos bons momentos de um poder acrescentar somar ao outro essas ideias estão aqui né tudo isso para te falar de como a pessoa está ok e aí a gente tem ainda um bom controle das emoções aqui e de a pessoa de fato vendo muito do que vale a pena em termos emocionais com você pode ser um redirecionamento então por exemplo há uma chance de volta aqui sim porque estou percebendo também uma dose de arrependimento da pessoa que pode ter se afastado de você de repente foi tentar viver outra coisa achou que a felicidade não era ao seu lado ou era a pessoa que sentiu talvez com você um caminho onde tudo estava tomando um tom mais sério e naquele momento não era o momento dele ou dela essa questão de arrependimento da pessoa que se afastou e que pode então te procurar para resgatar algo que colocou a perder mas quer recuperar então eu tenho essas situações aqui no tarô isso já está mostrando para nós um movimento uma procura ainda não mas a gente vai ver o baralho cigano e o baralho da padilha já vai trazer para nós essa energia de movimento para a gente poder confirmar para você dentro dessa energia dessa consulta se a procura já aparece aqui eu vi muitas ideias que podem conduzir a isso com certeza porque vejo a pessoa arrependida num sentimento de vazio com o passado ressurgindo lembranças a ideia de se retomar algo que colocou a perder mas a gente precisa ver se isso tudo está só no que são as considerações do ser de luz com você aquela fase onde se pensa muito e de repente não se faz nada ou se uma atitude também se apresenta vamos ver o baralho cigano agora baralho cigano para você abrindo com os ventos muito especial porque já é a energia de ansa que está na mesa e está vindo também nas cartas nós temos aqui o urso temos aqui os caminhos e temos o cigano então o que que o baralho cigano apresentou para nós de fato é a pessoa te procurando agora veio então no tarot ainda não tínhamos essa informação e você sabe como é que eu vou fazendo a leitura não é afirmando coisa antes da hora é vamos ver vamos olhar as próximas cartas e eu vou abrindo aos pouquinhos com você para a gente ir juntos descobrindo tudo que está surgindo aqui então agora sim no baralho cigano já veio a procura porque é a pessoa que está de fato vendo possibilidades o que vale a pena viver com você então realmente já é aqui a pessoa se colocando no caminho com você o cigano que mostra também a pessoa que está com uma dose de razão ali presente é o lado mais racional que está na carta do homem de algumas reflexões acontecerem e a pessoa chegar às conclusões que precisa chegar então não seria uma procura só para viver um momento com você não é um fogo de palha vejo uma pessoa sabendo mais daquilo que quer e a própria energia que já deu a tônica da mesa com a sacerdotisa apontou muito para um comportamento de uma pessoa que leva mais a sério a sacerdotisa é comprometida tem uma boa dose de espiritualidade também então nós vemos influência espiritual nesse caso positiva para abrir os olhos do ser de luz para que a pessoa possa enxergar coisas que estava deixando passar sim isso é importante de te falar também geralmente tarólogos falam muito tem magia tem espiritualidade é sempre para mostrar o negócio do lado torto pouca gente te fala temos aí uma proteção espiritual um guia que favorece que atua beneficamente então a gente tem que saber caminhar mais na luz também não é só ficar fuçando lá o que está por baixo das sombras e tal então eu vejo essa atuação espiritual sim que pode favorecer temos a ideia de procura que por que já é a pessoa que se coloca no caminho com você a força dos ventos aqui de Ansan que é o próprio movimento é o próprio direcionamento então se você lidava com uma pessoa no passado que não sabia o que queria que era uma pessoa indecisa que ficava às vezes te enrolando mudava de ideia com facilidade vejo a pessoa mais firme por que é a sacerdotisa tá então é essa segurança emocional maior de quem entende o que quer e a direção de Ansan que está aqui para nós então amparando essa consulta e veio também no baralho para você tá vejo a pessoa que não quer te perder ok vejo ainda uma situação que pode ter atrapalhado também as coisas entre vocês que foi a de falsidades a de inveja e isso como influência externa tá então interferência pessoas que você tem que tomar um certo cuidado filtrar também companhias ver o que você fala para quem você fala porque olha esse zoião aqui na carta do urso tá então eu até olha que engraçado né um pouco antes de arrumar a mesa aqui para te fazer essa consulta eu estava ouvindo no rádio e aí a pessoa no rádio falou assim né a gente tem que mais ou menos tá gente não vou lembrar exatamente a gente tem que sempre buscar esse amparo da espiritualidade porque por exemplo no amor às vezes é muito difícil conseguir um amor né a pessoa falando e aí tem hora que a gente consegue mas não tem paz no amor porque é tanta inveja é tanto olho gordo né e aí a gente fica sempre com essa sensação de poxa tem muita coisa contra né realmente tem por isso que a gente tem que se proteger nem tudo nos favorece vejo aqui um favorecimento mas vejo também essa situação de inveja de falsidade sabe tapinha nas costas ai amiga não sei o que é cuidado tá isso pode simbolizar gente que às vezes vem principalmente elogios gratuitos né aquela pessoa para quem você não perguntou nada a pessoa chega você está linda não sei o que ah o seu relacionamento né e começa a querer se informar da sua vida né cuidado com o que você fala e para quem você fala tá vejo aqui as coisas se movimentando bem no amor para você mas vejo essa parte onde você vai ter que se proteger sim tá então também levantamos essa lebre aqui que pode ser a de falsidade de inveja de olho gordo então se liga em quem está à sua volta e isso já muitas vezes vai no alvo aqui para algumas pessoas eu sei como funciona isso você pode ter uma desconfiança ah eu já desconfiava daquela fulana daquele fulano e aí veio essa carta agora eu já sei mesmo tenho que me retirar tá mas faz isso de fininho não corta do nada não porque é aquela pessoa também que é lida muito mal com esse tipo de situação né aí vai se voltar mais ainda contra você aí é onde vai poder de repente acabar apelando né no sentido de procurar certos procedimentos para fazer contra você então sai de fininho vai fazendo a pessoa se desinteressar né reza para ela mudar o foco dela para tirar os olhos da sua vida é assim que tem que ser tá bom gente então no baralho cigano muito importante vimos a procura aqui da pessoa que você mentalizou com você né alguém se colocando nesse caminho sim e a força direcionadora de Ansan que veio aqui que ajuda demais sem dúvida baralho da padilha para a gente encerrar essa conversa então vamos ver o que vai aparecer além para nós aqui além do que já temos na mesa né cartas da padilha para você o cachorro aqui amigo fiel aliado é o que vem escrito nessa carta aqui eu tenho carta da âncora tem a palavrinha ali de confirma vícios teimosia o que significa o ser de luz que vai te chamar para fumar um cigarro não viagens ou mudança de vida bom então que interessante isso daqui gente olha só bom já vou começar falando que você recebeu aqui uma carta de confirmação tá então olha a pergunta ele ou ela vai te procurar pum confirmou tá então já vimos isso no baralho cigano nas cartas da padilha agora também então uma carta de confirmação e esse símbolo da âncora é claro que a gente aproveita né para falar a respeito do que de estabilidade de uma energia de confiança de segurança que esse alguém entende né que pode ter colocado a perder com você é vi nas cartas uma sensação também de de vazio de arrependimento conforme eu te relatei na leitura né pessoa que se afastou mas aí né entende que que deixou coisa importante para trás e pode ter aí algo a se resgatar né então eu vejo a pessoa querendo buscar um caminho mais de tranquilidade de ter uma situação de parceria o cachorro né vem mostrar isso da pessoa se colocando ao seu lado e e criando um ambiente onde possa valer a pena para ambos certo e aqui eu vejo uma situação muito interessante nessa combinação do vício aqui com a mudança com a mudança de vida o vício a teimosia então vamos dizer assim o ser de luz aí cabeça dura sujeito teimoso né é sistemático tudo é do meu jeito é no mundo de ideia e não sei o que e de repente impasses entre vocês que surgiram a partir disso a gente tem o que a carta da mudança a energia da mudança mudança de vida né que vem exatamente trabalhar positivamente essa situação não é da pessoa que fuma e vai parar de fumar quem sabe pode ser também né mas eu me refiro a parte comportamental né então aquela pessoa que é uma mula empacada né o ser de luz cabeça dura não eu não saio daqui ou é do meu jeito ou nada e isso uma hora tendo aí prejudicado uma caminhada entre vocês se for isso eu vejo de novo essa parte de arrependimento da pessoa parando pra pensar peraí né me levou a que esse comportamento né me levou a nada e aí eu tô precisando agora tentar resgatar o que eu perdi o que eu a situação da qual eu abri mão né então eu vejo uma mudança de vida trabalhando essa parte de vício e a pessoa se colocando ao seu lado veio carta de confirmação veio carta aqui de de aliado de companheirismo tá então gente com o que nós vimos na mesa aqui pra você é falamos bastante a respeito de como a pessoa que você mentalizou está né qual é o momento dele ou dela relacionado a você confirmamos procura tá eu sei que às vezes você quer saber quando essa procura vai acontecer mas lembra nem todos os detalhes são possíveis de a gente responder também tá até falei isso enquanto eu apresentava as cartas pra quem participou da primeira pedrinha comigo vai ter gente que acha que pode te responder tudo absolutamente tudo vai ter gente que tem um baralho na mão e acha que é o super mago das galáxias né ou a super sacerdotisa das galáxias da via láctea e não gente tá a gente tem também o nosso alcance aqui é uma leitura coletiva então o tempo vai ser o tempo de cada um mas assim dá pra gente pelo menos dizer é rápido ou demora Leandro eu acho que é rápido porque é o movimento de Ansan que está aqui com a nossa conexão espiritual e veio na mesa pra você então o direcionamento movimento de Ansan já veio na mesa pra você onde eu te apresentei essa carta aqui olha os ventos de Ansan soprando e Ansan é lenta vocês acham que Ansan é lenta nem um pouco tá então a gente tem agilidade aqui sim a questão é fica difícil eu te responder aqui ah daqui uma semana daqui 10 dias porque vai ser o tempo de cada um é uma leitura coletiva tá mesmo em consulta esse detalhe a gente sempre coloca como uma estimativa não é pra te dar uma data e aí a sua cabeça ficar girando em torno daquela data porque não funciona assim tarô tá saiba disso senão você vai ficar com a sensação de ser um puro jogo de adivinhação e de certo e errado ah ele acertou ah ele errou e não é assim que a gente trata o tarô tá é uma ferramenta pra nos ajudar a entender mais sobre a vida pra entender mais as possibilidades se a gente está ou não está no caminho certo né se aqui tem coisa pra nós ou não tem certo então assim a gente aproveita melhor esse recurso e lembra você está em uma leitura que é coletiva traga pra sua realidade veja como se encaixa tudo o que é comunicado aqui tá e às vezes se você chegar à conclusão de que não está encaixando de que não é tanto pra você procura uma consulta aí não vai adiantar assistir 10 vídeos do youtube até um bater não é assim que funciona também gente aí o que não está fluindo tão legal pra você no coletivo às vezes é uma necessidade mais individual mesmo que você tem aí pode ser importante sim uma consulta porque aí as cartas abrem pra você na sua energia tratando do seu caso em particular tá e só pra reforçar o que eu também já falei pra galera na primeira pedrinha né geralmente vocês me perguntam e como eu faço pra uma consulta com você neste momento não estou fazendo nesse momento quando eu falo né vamos especificar 8 de junho de 2022 né porque talvez vai ter gente que vai ver esse vídeo daqui um mês daqui dois meses e eu estou me organizando pra retomar as consultas então quando eu puder abrir a agenda de novo aí você vai poder ter uma leitura particular comigo e eu vou avisar aqui no canal tá mas nesse momento eu estou de fato me dedicando a programação pra não faltarem os nossos vídeos aqui o bom dia tarô pela manhã na faixa das nove horas tá e essa segunda consulta a da tarde com tema sempre diferente na faixa das cinco horas às vezes pode entrar um pouquinho depois depois enfim vocês sabem como é que é a vida né mas eu tento dentro do possível manter essa programação até pra você já ficar sabendo aí ah então às nove da manhã vai ter vídeo do Leandro legal às cinco da tarde vai ter vídeo do Leandro aí você já sabe sim é isso tá pode ser que algum dia não tenha enfim eventualidades coisas da vida mas em linhas gerais é isso tá bom gente então muito obrigado pela sua presença aqui desejo ter te ajudado com essa leitura que possamos seguir abençoados aqui com o movimento e com a direção de Yansan Oya Saravai Yansan Epahe Oya peço aqui que possa seguir nos amparando a minha gratidão por esse momento de consulta com o direcionamento oferecido aqui pelas nossas cartas e a você que esteve comigo todo esse tempo então também a minha gratidão a você tá eu gosto muito de poder cuidar de você por isso eu sou cuidadoso com as cartas eu te explico de onde vem cada informação pra você ter segurança na leitura pra você poder entender o que está acontecendo aqui né e não achar que eu estou simplesmente abrindo o baralho e falando coisas da minha cabeça tá então isso te dá uma base mais legal pra você acompanhar a leitura né ah então é assim mesmo sim o baralho abriu e eu vou te mostrando carta por carta é isso aí tá bom gente então um beijo um abraço tchauzinha e até a nossa próxima consulta